Uma produtora rural de Rio Verde, em Goiás, investiu na construção de biodigestores, que é um equipamento usado no processamento de matérias orgânicas, como por exemplo, fezes e urina de animais. As pequenas usinas geradoras de energia e de calor são alternativa para reaproveitar os resíduos gerados pelos suínos. 80% da energia consumida na fazenda é abastecida por um gerador movido a biogás. Essa água com aspecto bem esquisito aqui na granja virou... Ouro. Hoje em dia, quanto mais, melhor. A água escura armazenada nessas bacias é, na verdade, biofertilizante. Daqui ela sai direto para nutrir a produção de cana-de-açúcar, soja, milho e pastagens. E até já provoca uma certa divergência familiar. A gente tem uma rixa aí que eu quero usar no pasto. E meu pai e meu irmão querem jogar na cana, porque dá muita diferença mesmo na produção. Então, hoje ele veio para somar e não conseguimos mais imaginar a gente sem esse projeto todo aí, né? O projeto todo aí que a dona da fazenda diz é, na verdade, um sistema de ciclo completo para o reaproveitamento dos resíduos gerados pelos suínos. Nos galpões são mantidas 1.300 fêmeas e 4.600 leitões, que geram 200 toneladas de dejetos mensais. Mas quando a água escura é lançada sobre as lavouras, o ciclo já se fechou. Tudo começou no ano 2000, quando esses 2.000 digestores foram instalados na fazenda Monte Alegre, em Rio Verde, no interior de Goiás. Inicialmente, a preocupação era exclusivamente ambiental, voltada à produção limpa, sem descarte dos rejeitos no meio ambiente. Mas com o avanço da tecnologia, o gás metano, oriundo dos ejetos, passou a ser aproveitado para a geração de energia elétrica. Hoje, o biodigestor é o centro da nossa granja. Através dele, a gente consegue trazer sustentabilidade para o nosso projeto, para o nosso trabalho. Consegue trazer constância e energia para os nossos animais, que é muito importante a gente ter essa constância de fornecimento de energia para a granja funcionar todos os dias, para os nossos funcionários terem conforto deles também nas suas casas. Então, e consegue trazer para a gente o biofertilizante, que é o produto final que a gente usa nas lavouras. Então, assim, hoje o biodigestor, para a gente, é o centro da nossa produção. Porque com o biofertilizante, eu consigo melhorar a produção de cana, consigo melhorar a produção dos grãos. Esse grão é utilizado na ração dos suínos, o grão é utilizado na ração do gado. O gado fica no pasto que é biofertilizado e volta toda a cadeia na produção do dejeto do suíno, que vai para o bio e começa todo o projeto novamente. 80% da energia consumida na fazenda é abastecida por esse gerador movido a biogás. A energia é usada 24 horas por dia na granja e possibilitou a instalação dessa fábrica de ração, que processa o milho cultivado na própria fazenda. A energia é essencial até para o bom desenvolvimento dos porquinhos recém-nascidos. Isso porque assim que eles vêm ao mundo, os leitões precisam dessas caixas iluminadas com lâmpadas especiais. Os sistemas elétricos também movem os mecanismos que levam a ração dos cilos até os coxos e a água até os bebedouros. Os barracões, os galpões, onde os animais ficam alojados, eles também precisam estar adequados para a coleta dos rejeitos. É o que está acontecendo neste aqui, que está sendo reformado. Por exemplo, está sendo instalado este piso, ele é de plástico e todo vazado, o rejeito entra aqui e cai na parte inferior. Este piso, ele tem duas camadas de concreto usinado, exatamente para evitar que haja o vazamento. E ele tem uma inclinação tanto nas laterais, quanto lá para o fundo, onde o rejeito vai se deslocar por gravidade. Esta estrutura também utilizada aqui, estas vigas, elas são de fibra de vidro. São muito mais resistentes que o ferro que era utilizado antes. A promessa é de que esta estrutura agora aqui dure em torno de 20 anos. Antes, com 5 anos, já havia necessidade de substituir toda esta estrutura aqui. Quando chega aos biodigestores, esta caixa separa o que é sólido do líquido. A parte sólida é armazenada e depois de secar vira adubo. E após passar pelo biodigestor e gerar energia elétrica, o líquido preto já não contém mais os materiais pesados poluentes. E o ciclo se fechou, sem desperdício, com produção limpa, neutralidade de carbono e zero impacto no meio ambiente. Aqui na fazenda, a preocupação agora é aumentar a produção e continuar investindo no meio ambiente. Então, a gente solucionou tudo isso, diminuímos o nosso custo de energia, não zeramos por falta de dejeto e também constância no fornecimento de energia que evita que a gente fique sem energia na produção de uma ração, no fornecimento de ração, no fornecimento de água e também para os nossos funcionários ali no conforto das suas casas, porque ele abrange todas essas áreas. A gente investe para o meio ambiente, para manter o meio ambiente sempre o mais sustentável possível. Então, eu sim, é orgulho de estar fazendo o que eu prometi no dia da minha formatura.